Fala aí, rapaziada do canal do Duduka! Beleza com vocês? Estamos aí para mais um vídeo aí. Quem estiver chegando, bem-vindo ao meu canal. Tamo junto para mais um vídeo. Lembrando que nosso canal aqui tem um conteúdo relacionado a armas de pressão, o tiro esportivo. Para quem curte, bem provável que se você clicou nesse vídeo é porque você curte, ou tem algum apreço por armas, ou o tiro esportivo em si. Legal? Então bem-vindo a quem estiver chegando, aqueles já são inscritos, meu muito obrigado. Continuamos juntos aí. Já vou pedir a colaboração de vocês, dá um joinha aí, dá um like, ajuda, porque dá trabalho para fazer. Beleza, pessoal? Vamos lá então sem delongas, vamos começar o vídeo aqui. Vou falar hoje sobre essa belezinha aqui ó. Essa é uma M92 Beretta, linda, perfeita. Lembrando que isso aqui é uma arma de pressão, né? Exclusivamente essa aqui é uma de iSoft, tá? Já vou falar rapidamente para vocês a diferença de arma de pressão. Pensa que o iSoft é arma de pressão, tá? Mas tem uma distinção aí na hora da compra entre iSoft e arma de pressão, tá bom? Mas diante da lei, diante da portaria, arma de pressão são todas aquelas que são movidas à pressão, tá? Então todas aquelas que são movidas à pressão, ela entra como arma de pressão, tá? Essa aqui é uma iSoft. Já vou falar já já a diferença de uma arma de pressão para uma iSoft, que isso é bem interessante, mas o vídeo é sobre ela. Por que que eu estou fazendo esse vídeo sobre essa belezinha? Porque muitos me perguntam sobre ela, tá? Muitos me perguntam, por exemplo, como adquirir, aonde tem, tá legal? Vou fazer então essa apresentação, falar dela, fala do seu funcionamento, tá bom? E acompanha a gente aí, que eu creio que vocês vão gostar desse vídeo aqui. Então vamos falar já a partir de agora sobre a M92 da WE, historinha muito linda, perfeita, tá aqui ó. Essa é a caixa dela, tá? WE, pra quem não sabe, é uma marca, tá? Topo de linha no mundo dos iSoft, de arma de pressão, é pioneira, tá pessoal? É uma das mães dos iSoft, tá? Junto com a Tok Marui, ou seja, quando eu digo mãe, porque ela é iniciante, iniciou, começou, ela e a Tok Marui, tá? Dizem que a Tok Marui foi a que começou, mas se você for ver, as duas estão lado a lado ali na criação dos iSoft. Competiram muito logo no início, quando inventaram, tá? Lembrando que essas duas marcas que citei, essa aqui que é a WE e a Tok Marui, são todas japoneses, tá? Japonesas dos japoneses, e se sabe que japonês só faz coisa boa. Então foi os japoneses mesmo que criaram o iSoft, tá bom? Bom, resumindo, então vamos lá agora falar dela, tá? Já que eu falei sobre iSoft e arma de pressão, pra que vocês entendam, deixa eu pegar uma glockzinha aqui, essa glock aqui ó. Peguei ela porque eu gosto muito, acho muito bonita, essa aqui é uma G19, tá? Mas a arma em si, ela é uma G19, perdão, já falei G19, mas a arma em si, o modelo que eu tô aqui, é o modelo da Ross, que chama G11, tá? Mas a de fogo, essa aqui não é, mas a de fogo, é a G19, tá? Normalmente calibre, se eu não me engano, calibre 9mm, essa aqui por ser compacta, eu não sei, me ajude aí, pessoal que tem, não conheço, porque eu não tenho arma de fogo, tá? Eu uso arma de pressão, mas me parece que essa aqui por ser compacta, ela é no calibre 380 e 9mm, né? Me parece que é isso, né? As armas compactas normalmente são até 9mm, tá bom? Apesar que eu já vi armas compactazinha pequenininha, até 0.45, legal? Mas enfim, essa aqui é uma réplica da G19, tá bom? Da G19, da arma de fogo, é uma réplica idêntica, em tamanho, tá bom? E essa aqui é de pressão, tá bom? Agora falamos de arma de pressão, isso aqui é uma arma de pressão. Perceba um detalhe aqui, bem interessante, normalmente vocês vão ver nos sites, principalmente, em vendas, vocês vão ver isso aqui, ó, pontinha laranja, ó, pontinha laranja. As de iSoft tem pontinha laranja, e já vou explicar pra vocês, tem muitas pessoas que se confundem, tá? Ponta laranja, por que que tem que ter ponta laranja? Eu vou falar. Essa daqui não precisa, olha a diferença. Suponhamos que essa aqui seria uma idêntica a essa, que seria de pressão e essa de iSoft. Por que que essa aqui não teria ponta laranja, tá? Porque se eu pegar uma dessa daqui, essa é de iSoft, mas se eu pegar uma dessa daqui de pressão, ela não precisa da ponta laranja. Ora, se é idêntica, se é igual, por que não precisa? Simples, eu já explico. O iSoft é um jogo, é um jogo conhecido mundialmente, que recria ações militares. Então, literalmente, é isso. Quem gosta do iSoft e gosta de jogar, é um jogo, gosta porque você utiliza de diversas armas que são muito recreativas, muitos reais. E aí você simula ações militares, ou seja, se equipa, põe colete, põe farda, põe, sei lá, boneca, pacete, põe um monte de coisa. Então, você se equipa, cria um grupo, ou dois grupos, melhor dizendo, dois oponentes, e você sai eliminando um ao outro. Eliminando como? Literalmente atirando, porque esse aqui dispara BBS, tá? De plástico. Então, a pessoa se equipa, lembrando, com o óculos de proteção, com a máscara aqui, lógico, para não machucar o rosto, tá? Normalmente se coloca uma proteção também para o pescoço, para o peito, principalmente para o corpo aqui, um colete. E aí eles entram em disputa, saem atirando. Quando o componente é atingido, ele sai do jogo, ele foi morto, né? Foi morto, ele saiu do jogo. Então, isso aqui é um jogo, tá? iSoft é um jogo, é uma disputa bem legal, bem bacana, quem curte sabe que é um joguinho muito legal. Tá bom? Então, é por isso. Por que tem que ter a ponta laranja? Porque quando você aponta uma arma que é similar, idêntica à arma real, quando você aponta para alguém em uma disputa para disparar, você precisa identificar que essa arma não é letal, entendeu? Por isso existe a pontinha laranja. É uma identificação que isso aqui não é uma arma letal. Então, por isso pode se participar de jogo com a ponta laranja. Só um exemplo. Se eu pegar isso aqui e apontar para um oponente, para uma pessoa, eu estou errado, primeiro que eu não posso, porque essa arma não foi criada para isso. Nem tem ponta para identificar que ela não é uma arma letal. Então, quem não conhece, vai pensar o quê? Que é uma arma de fogo. Então, como é que você consegue distinguir se isso aqui é uma arma de fogo ou não? Simples. Põe uma ponta laranja e aí você participa do jogo. Você está, literalmente, apto para apontar para um oponente, porque você está dizendo, literalmente, isso aqui não é uma arma letal. A ponta laranja está identificando que ela não é uma arma letal. É por isso que tem essa ponta laranja, tá? Por isso que tem essa ponta laranja. Ponta laranja é para isso. É justamente só para jogos, tá bom? Só para jogos. Que é para distinguir, literalmente, que essa aqui não é uma arma de fogo. Por isso que essa de pressão aqui não precisa de ponta laranja. Então, quando você compra uma arma de pressão, você fala assim, será que ela vai vir com a ponta laranja ou não? Se ela for uma arma de pressão que ativa esfera de aço ou chumbinho, ela não vai vir com a ponta laranja, porque não necessita. Mas se você compra o MySoft, que dispara BBF de plástico, calibre 6mm, com certeza ela vai vir com a ponta laranja. Bacana? Entenderam por quê? Tem a ponta laranja justamente para isso. Então, vamos deixar aqui de lado agora essa Glock. Já falei um pouquinho aqui. Eu acredito que esclareceu um pouquinho para vocês aí. Vou tirar aqui por conta do realismo, tá? Eu estou ciente do que eu estou tirando, porque eu não vou disputar, não vou jogar, não vou apontar isso aqui para ninguém, não vou disparar isso aqui para ninguém. Estou dentro de um ambiente particular, eu posso literalmente tirar, tá? Antes que venham os críticos, tirou, não pode, além disso, que tem que ter a ponta laranja. Tem que ter a ponta laranja para identificar, identificar, identificar quando? Quando eu saio, quando eu transporto, quando eu estou no jogo. Eu estou na minha residência, não tem problema nenhum eu tirar a ponta laranja, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui agora falando sobre a pistola M92, tá? Mostrei para vocês, tirei a ponta para criar um realismo. Beleza, eu gosto, tá bom? Eu gosto. Vamos lá. Não estou aqui antes que alguém diga, você vai manchar o esporte, porque você tirou a ponta, você tem que fazer o vídeo com a ponta. Negativo, tá? Não estou manchando esporte nenhum. Eu mancharia esse esporte se eu fizesse com alguns loucos faz por aí. Ficar fazendo vídeos parando em pessoas, machucando, tá? Para tentar ver até onde uma arma dessa é agressiva. Isso, para mim, na minha opinião, é uma ofensa ao jogo e ao esporte, tá bom? Isso aqui eu não atiro em animais, isso aqui eu não disparo em pessoas, tá bom? Simplesmente eu uso para a prática de tiro esportivo, que eu gosto. Recriação, recriar uma arma real, que eu gosto por causa do seu realismo. Beleza? Então, vamos lá. Falando agora dela, ela é toda full metal, tá bom? Agora falando dela, tá bom? Já fui, já fui agora direto ao ponto. Desculpa se eu me aloguei muito aí, agora falando dela. Talvez você esteja assistindo o vídeo e fale assim, eu quero ver você falar sobre ela. Me fala que eu fiquei interessado. Vamos lá. Essa é uma M92, que eu já citei para vocês, da marca WE, uma marca bem conceituada, marca japonesa. Ela é toda full metal, isso quer dizer que ela é toda em metal. Isso quer dizer que também ela é igual a real. Ela é um por um. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é da mesma forma que ela é a real, ela é, do mesmo modo que é uma real, ela é idêntica. Então, por isso que é chamada um por um. Idêntica, idêntica no tamanho, idêntica na construção, idêntica no seu funcionamento, idêntica no seu peso, tá bom? Então, ela é idêntica, literalmente, a uma real. Ó, vou até mostrar para vocês. Trava funcional, aqui nós temos a trava, tá? Do retém do slide. A trava igual a real, ó. Liberei. Nós temos aqui, lembrando, pessoal, tá? O magazine está aqui, a arma está feia, tá? Então, lembrando, ó, que o cão dela é igual a real. Se eu clicar aqui, ó, ela dispara, porque ela já está acionada. Ela também tem ação dupla, ó. Igual a real. Não são todas que disparam na ação dupla, tá? Essa aqui, ela não dispara. Eu não sei se todas as M92 reais dispara na ação dupla, mas essa aqui não dispara na ação dupla, tá bom? Pelo menos essa aqui, a construção dela não foi feita para disparar na ação dupla. Ela só aciona com o cão puxado para trás. Toda vez que o slide se movimenta, ela mesmo se rearma, tá? Puxando o cão para trás, tá bom? Ó, ela desmonta como a real, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem um pininho, tá? Uma trava que desmonta. Você aperta do meu lado aqui, do lado, ó. Estou mostrando para vocês, eu acredito que do lado de vocês seria o lado esquerdo. O meu seria o direito. Mas do meu lado direito, eu vou apertar um botãozinho que tem aqui, ó. Eu aperto esse botãozinho, libero essa trava. E ela desmonta como a real, literalmente, ó. Ó. Idêntica a real. Vou colocar ela de volta. Vou travar com a travinha. E ela está, ó. Até a ciclagem é parecida com a real, ó. Até a ciclagem dela. Beleza? Tem a trava dela, ó. Trava. A trava só funciona depois que o cão está puxado para trás. E aí agora você consegue travar. Aí você trava ela, ó. Travada. E ela não dispara. Perdão. Disparou. Agora sim. Desculpa. Vou novamente fazer porque eu acabei movimentando um pouquinho o slide para trás. E a trava acabou não funcionando. Então vamos lá de novo. Ó. Puxei o cão. Ah, é ao contrário, pessoal. Desculpa. Com o cão ela não trava. Ela trava com o cão recuado, tá bom? Então agora ela está travada. Ó. Travada, travada, tá vendo? Não dispara. Tá bom? Não dispara. Então eu vou ter que liberar a trava para poder disparar ela. Legal? Vou colocar ela para funcionar rapidamente para vocês verem. Ela funciona através do gringuez. Eu vou até pegar o óculos ali de proteção porque eu vou fazer alguns disparos aqui, tá? Coloquei uma caixa ali. Não vai rechicotear aqui. Estou no ambiente 6 metros de distância. Vou fazer alguns disparos. Já vou pegar o óculos ali e vou pegar o gringuez para mostrar para vocês como é que ela funciona. E aí, pessoal. Voltei. Voltei com óculos. Isso aqui é fundamental, tá? O óculos de proteção está aqui. Então na hora que eu for usar para disparar. Isso aqui é um cilindro de gringuez, tá? Gás. Isso aqui é um gás. Esse gás, pessoal, se não me engano, ele é feito em propano e ele tem uma mistura de silicone. Por que essa mistura de silicone? Para quando esse gás entrar dentro da arma, ele criar uma espécie de lubrificação. Ou seja, não ter ressecamento, entendeu? Para não ter ressecamento. Esse gás, ele é assim, você tira essa tampa dele, você encaixa um buraquinho que tem aqui no magazine e injeta o gás, ó. Injetou o gás, ó. O magazine já está carregado com pressão. Então, você pega as bolinhas, eu já coloquei bolinhas, tá? Você pega as bolinhas. Essa aqui é no Calibre 6020, bolinha de plástico. Já coloquei algumas bolinhas aqui, não contei, mas deve ter umas 15 bolinhas. Então você vai colocar o carregador com uma arma real. Travou, ó. Travou. Vou fazer a ação, ó. A ciclagem, tá? Dedo fora do gatilho, tá? Ó. Fiz a ciclagem. A arma está pronta para disparar, tá? Ó que legal, pessoal. Normalmente nesse esporte, pessoal, eu utilizo também disso aqui, um coldre igual um coldre, ó. Do arma real. A arma não cai, tá? Tem uma trava aqui, ó. Isso é um coldre de polímero. Justamente feito para M92, tá? Você vai apertar aqui, ó. Tem uma travinha secreta. Essa trava, ela fica presa bem aqui, ó. Tá vendo? No guarda-mato da arma. Então é isso, ó. Ó que legal. Dá para colocar na cintura e vai para o jogo participar. Pega uma egg, um fuzil junto para fazer um pá e sai para o jogo para disputar. É muito bacana para quem curte isso aqui. Tá bom? Então essa é a M92. Deixa a arma aqui, colocar o óculos e vou fazer agora alguns disparos, tá? Coloquei uma caixa ali, como eu falei para vocês. Vou ir para o lado direito aqui um pouco, tá? Só para sair aqui do ângulo aí da câmera, tá bom? E ali eu vou disparar na caixa, tá? Disparar na caixa. Lembrando que a arma já está pronta para disparar. Primeiro disparo, olha só. Segundo. Terceiro. Quarto. Olha que realismo. Acabou a munição, ela parou a, aberta igual a real. Ela avisa que acabou a munição. Tem realismo melhor que esse? Existe? Vocês perceberam a cara da criança aqui como se divertiu? Perceberam? Isso aqui, pessoal, traz muita diversão. Literalmente, tá bom? Literalmente. A arma aqui está fria, tá? Já tirei o carregador só por medida de segurança, só precaução, tá bom? Alguns cuidados que aos poucos a gente vai tendo. Uma coisa que eu aprendi muito sobre especialista, eu não sou mais especialista, é que você nunca tem uma arma, nunca tem uma arma como se fosse um brinquedo que você não venha subestimá-la. Então, você não pode subestimá-la nunca, nunca, nunca. Então, você tem que sempre acreditar e saber que mesmo isso aqui sendo uma arma de pressão, ela pode causar algum dano, tá bom? Então, tenha sempre respeito à arma, seja ela qual for, tenha respeito a ela, tá bom? Então, isso aqui mantendo o respeito, até porque é uma arma muito realista, então quando você faz alguns treinos, alguns disparos, você tem que tratá-la como se fosse uma arma letal, porque tratando assim, você vai sempre estar em alerta e tendo um devido cuidado, tá bom? Só uma dica aí. Se gostou do vídeo, deixa um like, eu vou trazer a câmera agora até aqui perto, para filmar ela de perto para vocês, mostrar de forma detalhada para vocês, tá bom? Vou mostrar para vocês. E aí, agora eu vou pôr o magazine de janela, posso colocar. Como não está feita a ação, ela não vai disparar, tá bom? Vou até mostrar para vocês que ela não dispara na ação dupla, essa aqui não, ó. Ah, me enganei, dispara. Dispara. Só quero saber por que não parou aberta, deixa eu ver. Tinha uma bolinha no Ropap, olha só. E por que tinha essa bolinha no Ropap? Isso quer dizer que a minha arma, ela falhou. Viu como é muito importante a verificação, pessoal? Isso já aconteceu com a arma de fogo e eu já vi vídeo assim, tá bom? Uma bolinha não ficou no Ropap, mas quando eu coloquei o magazine eu percebi que tinha uma bolinha bem aqui. Isso quer dizer que a arma foi enganada pelo carregador que tinha acabado e não acabou. Então, bem provável que deve ter acontecido alguma trava aqui, ó. Eu vou até colocar duas bolinhas, só duas. Agora não tem bolinha nenhuma e vou verificar se ela está tendo falha ou se foi simplesmente esse momento aqui que ela deu uma falhadinha, tá bom? Vou colocar só duas bolinhas, coloquei somente duas. Só coloquei duas, tá? Duas bolinhas, vou liberar aqui, ó. Liberei e vou disparar. Agora sim. As duas foram confirmadas, tá vendo? As duas foram confirmadas. Verifiquei o magazine. Verifiquei o Ropap. Não tem, tá? Como não é uma arma de fogo. Se fosse uma arma de fogo, eu teria que fazer isso aqui, ó, pra injetar a cápsula. Mas não é uma arma de fogo. Mas eu posso verificar aqui, ó, no Ropap, se ali ficou alguma bolinha. Não ficou, tá bom? Não ficou nenhuma bolinha. Pronto. Agora eu vou trazer a câmera até aqui e vou mostrar ela pra vocês em detalhe. Legal? Pessoal, muitas pessoas me perguntam, aonde adquirir, aonde comprar, como é que eu faço? Eu preciso tirar alguma documentação? Não. Se você é maior de 18 anos, tá? A lei permite, tá bom? A portaria do Exército, que regulamenta isso aqui, juntamente com a Polícia Federal, permite você comprar você sendo maior de 18 anos. Você só precisa ter isso aqui, a nota fiscal, que é a documentação dela, e que é isso que você precisa também carregar na hora do transporte, pra mostrar que você está com algo lícito, tá bom? Então é isso. Eu vou deixar pra vocês aí o número, diretamente do WhatsApp, de uma loja que eu sempre compro, Falco Combate, que é um amigo meu, tá bom? Eu indico ele, porque é com ele que eu compro, tá bom? Então eu vou indicar pra vocês, de repente vocês querem comprar, não sei se ele vai ter à disposição, mas eu tenho certeza, mesmo que ele não tenha, ele consegue, tá bom, providenciar pra vocês, tá bom? Se alguém tiver interesse. Legal? Então vamos lá. Traz o meu celular agora pra mostrar pra vocês, pra resumir o vídeo, e terminarmos aqui. Tá aí o vídeo, ó. M92, que belezinha, linda, tá bom? Ela tem uma textura de cromado, tá pessoal? Textura que eu digo é a pintura dela, pode ver que ela brilha, mas a pintura dela é como se fosse um cinza metálico, não sei se chama cinza metálico, que imita o cromo, mas não é um cromo exatamente. Mas é bem similar a uma cromada, tá bom? Olha só que linda. Deixa eu colocar no coldre aqui pra vocês verem como é que fica bacana demais, olha só. Se eu encaixar no coldre aqui, ó. Agora eu tô com a mão só, mas já encaixou, olha só que legal. Ela já travou. Mostrei pra vocês do coldre aqui, tem um... Tem essa travinha aqui, ó, que você aperta. Essa travinha fica presa aqui no guarda-mato. Então ela não cai de maneira nenhuma. A pessoa pode correr com ela, brincar com ela. Pistola muito bacana. Pesada, tá pessoal? Pesa cerca de 1,1kg. Ela é muito pesada, porque ela é toda em metal. Beleza? Curtiram o vídeo? Deixa um like, deixa eu mostrar aqui a caixa dela aqui, ó. Ela vem em vários modelos. Um dos modelos que ela vem é essa aqui, cromada, mas vem a preta. Vem essa preta com cabo imitando madeira também, ó. Então ela tem vários modelos. M92, tá bom? E essa aqui em especial é o modelo S, tá bom? Modelo S. Tem essa aqui que é um pouquinho mais comprida, tá vendo? Que é chamada o modelo L. Então é isso aí, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fique com essa belezinha aí. Pra vocês curtirem bacana o vídeo aí. E valeu aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.